Vinales vem qualificando os produtores do mundo inteiro e nós recebemos a medalha de ouro e a condecoração de o melhor espumante do concurso, ou seja, o melhor espumante do mundo. O 130 Blanc de Blanc premiado foi elaborado com a melhor uva de nossos vinhedos. E ele transmite toda a essência da Casa Valduga, o cuidado familiar, o cuidado com os processos, desde a colheita da uva até a chegada do produto na casa do consumidor. Esta premiação, ela comprova toda a nossa dedicação em sermos um produtor de excelência. E com certeza, não só o solo europeu, mas todos os solos continentais, aí habitaremos com a qualidade Brasil, espumantes do grupo Família Valduga. E com certeza, não só o solo europeu, mas todos os solos continentais, aí habitaremos com a qualidade Brasil, espumantes do grupo Família Valduga. E com certeza, não só o solo europeu, mas todos os solos continentais, aí habitaremos com a qualidade Brasil, espumantes do grupo Família Valduga.